E aí Bem, deve estar a chegar, tu... Exatamente, está aqui a chegar Vamos cá Aqui E... Convidar para entrar Vé, está-se a agregar ela? Vá, és gordita, pá. És gordita, pá. Vamos conversar, vá. Vamos ver, vamos ver a televisão. Ah, é de fixe, já mesmo. Fónico, podes querer, realmente. Uh, vai, isto que fónico... Exatamente. Isto aqui é... Uh, estamos a ver o Doraemon agora. Ok, não sei se tem comida para fazer para nós. O que é que eu estou a ver? Não, comida deve ter, não tenho é dinheiro. Vamos servir hambúrgueres. Ok, estou mesmo a ficar sem dinheiro nenhum. Nenhum pequeno almoço é desbarato. Vá, anda a comer. Viene a comer, vá. Hum, muito bom, não é? Muito bom, realmente. Romantismo, vamos fazer romantismo. Não temos nada a perder? Tome a cagar. Oh, foda-se. Ah, é a despejar-me. Se eu ficar com sono, devia ir para casa. Me diverti-me, sério. Liga-me sempre que quiseres divertir. Ou para qualquer outra coisa que eventes. Fónix. Muito bem. Vou reparar, foda-se. É que reparo. Se morreres, morrestes. O momento de reparar as cenas é que eles apanham um choque elétrico e morram. Porque eles morrem à primeira. Mas pronto, aqui correu bem. Agora, limpar a casa. Limpar a casa não, não é limpar a casa, desculpe. Só a poça. Depois podes ir dormir. Hum, não. Foda-se. Vai dormir. Dormir. Tchau. Pronto. A gente agora vai fazer aquele tempo que estamos chateados com a Mónica. Porque ela foi desagradável connosco, estás a ver? Então vamos estar aqui com a Madison. Pronto. Não façam isto na vida real, pessoal. Estão-me a assaltar a casa, certo? Exatamente. Ah, vais lá com a Lara de Mocinho. Gandotário. Gandotário. Está para apanhar. Flávio Écio. A gente apanhava desconto, eu lembro. A gente apanhava, dava-nos uma recompensa. Não apanhaste. Não apanhaste. Simibug. Felizmente parece que o ladrão conseguiu fugir na próxima. Gandotário. E se eu não tivesse alarme? Eu bem estava a reconhecer logo pela música, hein? Tan 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 tan. Logo assim uma música misteriosa, tanto que é isto. Fazer a cama, está bem. Está bem. Está certo. Fazer a cama está fixe. Ok. Nós precisamos é de trabalhar. Estamos sem guita nenhuma. Isto realmente, pá. Isto realmente desta gente, esta gente é desagradável, pá. Vamos lá então. Dormir, neste caso até às dez. Ai, cabrão do ladrão que eu dormi tão cedo. Cabrão do ladrão estragou-me o sono. Interrompeu-me o sono. Filha da mãe. Esta vez vamos ter de dormir bem. Vamos, vamos. Porque isto pronto. Ok. Este trabalho está a dar cabo nenhum. Mas eu preciso mesmo trabalhar. É dinheiro. Eu não quero usar tipo de cheats do dinheiro. Pelo menos nesta primeira temporada não. Tenho outras em mente que eu vou tentar usar um pouco o cheats do dinheiro. Mas vocês vão depois perceber porquê. Mas esta aqui quero fazer legit. Legit. Ah, falta dos contos. Está a me mostrar dos contos quando eu estou sem dinheiro. Foda-se. Ok. Agora. Vamos usar. Há banho. Agora até ficar impecável. Servir pequeno almoço rápido. Noção de microondas. Ok. Até lá já é hora de sair quase. Até lá é mesmo quase a hora de sair. Até acabar estas tarefas todas que eu disse. Pode ser. Só vem tempo. Só vem tempo. Pode ser. Bora lá. Higiene. Primeiro lugar. Vai comer. Vai comer rápido. Vai. Vai. Cala de caralho. Dá. Dá o caralho. Vai. Pronto. A boleia vem dentro de uma hora. Come. Come. Como assim não aumentou quase nada. Limpa. Ainda tens tempo de ir. Vá. Houve tempo para tudo. Aqui há sempre tempo para tudo. Vai fazer exercício. E a ver se a gente ganha pelo menos um nível de exercício. E também. É isto. É que era bem bacana para a gente ser promovidos outra vez. Já estamos em nível 6 e há 9 níveis no emprego. E há. A gente só precisa de mais 2 pontos aqui. Isto aqui não é preciso nada. A gente até somos bastante inteligentes mano. Temos beta pontos. Mecânica, culinária e desporto. Até. Até está fixe. Estamos a quase ser idosos. Aí 11 dias até a envelhecer. Mas temos que nos casar rapidamente. E há. Temos que casar. A gente tem que parar com esta brincadeira e casarmos com a Mónica. Estamos a ficar velhos. E velhos já. Pronto. Acabou a vida né. Vamos a ver. Ok. Será que. Pronto. 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 Isto é o quê? Isto está tudo cagado cá fora né. Reciclar. Dá. Recicla logo os três. Já. Obrigado. Vamos convidar a Mónica a vir cá. Vamos fazer espaços. Tipo. Whatever. Ah. Estou a tornar para cima. Que dá para visitar. Aí está lá isto fora. Foda-se assim tantos. Foda-se. Caralho. Eu a dar o braço a torcer. Eu a dar o braço a torcer. Depois é isto. 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 Quase que nada. Cala-te. Primeiro almoço tardio. o EFOS. O EFOS. O EFOS. O EFOS. O EFOS. O EFOS. Jogar. Jogar. Jogar computador. Ok. Pronto. Já vai jogar até a boleia chegar. Que é que vais divertido. Vá. Chega. Chega computador. Vá. Vai para o trabalho. É engraçado nunca faltámos uma vez ao trabalho. Somos mesmo uma pessoa como deve ser. Vamos ficar a ver. O que é que eu fiz? Ok. Eu estou a controlar a casa toda. What? Ok. O que é ir ao sítio onde eu estou a trabalhar? Ah. Já participei? Foi? Ah. Afinal já participei. Ok. Ok. Sorry. Então vamos voltar para casa. Que é esta, certo? Exato. Não. Quero lupa. E agora reparei que a minha casa não tem telhado. É verdade. É verdade. É verdade. Isto tem de ser construído rapidamente. Oh. Meu. F***. Realmente. 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 não se paga para o telhado. Ao menos não se paga para o telhado. Ok. Aqui não tinha. Não sei por que raio. Como é que é se isto fica feio ou não? Eu quero é ter um telhado em casa. Eu sinceramente não tinha reparado. Nisto. Assim também não. F***-se. What? Não. Um telhado automático. Acho que é melhor. A telhado automático sendo sombrador. Aqui ficou mal. Aqui ficou giro por acaso. Aqui por acaso ficou giro. A telhado automático. Já temos segundo andar. Se a gente quisesse. Mas não. Um andarzinho chega. Um andarzinho chega. Um andarzinho chega. A gente ganha um bem da dinheiro. Uma promoção. Nice. Vamos lá ver as falgas agora. Pois é. Ok. Mas já fiz isso. Vamos ficar a ver o que é que a gente somos. Ah. Continuamos só com uma folga. Capitão de equipa. Nada mal. Nada mal. Vamos é. Eu agora posso pegar um cagaço. Por causa disto segredo. Vamos telefonar para cima. Deixá-lo chegar. Telefonar para cima. Convidar para visitar. Vai lá. Vem lá. Mónica. Eu quero pegar na nossa filha. Ok. 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 Vamos já desta promoção. Antes de tudo eu preciso pôr um quarto como deve ser. Preciso pôr um quarto como deve ser aqui. O que é que eu vou pôr? Comboio de brinquedo. Isto é giro. Isto é muito caro, não é? Ah, 185. Tá bem. Tá certo. Ah, o que é isto? Ah, não. Isto tem-se de pagar dinheiro real. Falta ir para aqui. Peluches. Fegãozinho de brincar. Também pode ser. Um baú. Não. Ela é menina, foda-se. Não vou comprar isto. Pode ser isto. Pode ser isto. Agora candeeiros. Candeeiros, candeeiros, candeeiros. Pode ser este aqui. Exatamente. Tá bom. E pronto, já tem alguma coisa. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa cá ver cartazes. Cartazes de necada não existem. Então pronto, então pronto, pronto. Pronto, pronto. Calma. Você tem comigo. Isto é o quê? Casa de bonecas, olha. Pode ser então também. Pronto, a bebê vai ter tudo, hã? Estás a ver? Quem é que trata bem? Ah, já está a ficar grande. Oh, fuck! Por favor, vem com a filha, se a favor. Veste sozinha! Really? Vou cumprimentar. Mardunsa. Vou chegar a voltar a dar-nos um beijinho. Eu quero lhe pedir em casamento. Como é que eu faço para lhe pedir em casamento? Ah... Ah... Acho que tenho que convidar para um encontro. Bem, é a nossa patroela que nos promove. Estava ali a agradecer pela promoção. Ah... Beijar... Temos que convidar para um encontro, muito provavelmente. Hum... Tudup? Hum... É por isso que ela deve estar cheia de dinheiro. Hum... Pera, 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 pera... Ah, convidar para entrar, foda-se! Hum... O que? Ok? Agora, vamos ficar para na pausa, que o tempo é precioso. Hum... Queres ficar cá esta noite, já? Ok. Vamos comer? O que é que achas? Vamos comer? Vamos comer? Hum... Pegar num prato... Perú recheado? Eu já sei fazer perú recheado. Hum... Ela vai dormir, realmente. Ei, 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 ei... Pronto, pronto, tu... Tu é que sabes. Vamos para a próxima vez com a nossa filha, se faz favor. Tipo... Ridículo, vamos ser ridículos, não é? Se não faz sentido, eu tenho que casar com ela, mano. Eu estou a ficar velho. Estou a ficar velho. Falta 9 dias. Foda-se. Estou a ficar mesmo velho. Ai, 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 ai... Quanto é que eu já ando a receber? Ai, 220 por hora, estou a receber boé da Gita. Estou a receber boé da Gita, boé da Gita, boé da Gita, boé da Gita mesmo. Temos de fazer algo. A gente, para casar, devemos ter, provavelmente, fazer ou uma festa, com esse conceito, ou... Convidar para um encontro, provavelmente. Ah, gente, não foi um encontro, eu tenho que convidá-lo para um encontro. Sem sombra de dúvidas. Ok, podes acordar também a qualquer hora. Não sei. Quando quiseres, se achou. Usar, tomar banho. Não, não, não. Primeiro, limpas até ficar impecável. Depois, des banho. Depois... Cala-te. Depois, servir pequeno almoço. Pode ser waffles. Waffles. E hoje é dia do jogo. Limpa essa merda. Ok, está limpinho, vamos lá agora tomar banho. Hum, não sei até que pode ter essa comida tá boa, ô Mónica. Não sei até que ponto, mas tu lá sabes. Foda-se, ela é viciada em computador, meu. Fónix, está sempre ali. Ah, estás até claro. Hum, interessante. Ok. Vamos comer. Tinha muito para limpar, foda-se. E ela leva já estes três pratos. Anda cá. Vamos dar para um encontro. Ah, mas é logo a noite, está bem? Ah. Não fica para folga. Ah, vai ficar chato. Chateada comigo, provavelmente. Não pensava que tipo dava para comer e dar para logo à noite. Ah. Isto é o quê? Ver um filme. Ter um encontro romântico. Vamos tirar isto. Por isto se calhar. Tiro isto e ponho isto. Ok. Hoje é dia de jogo. Um dia da folga. Um dia da folga se calhar. Um dia da folga fazemos um encontro. É. É o melhor, é o melhor. Convidamos ela um dia anterior a vir cá dormir. Olha, ganhamos. Yay. Quando é dia de jogo a gente sai muito mais cedo. Está fixe. Assim é melhor. Assim é muito melhor. Já anda a ganhar boa guita, hã? Já anda a ganhar boa guita. Bem. Vencedor. Há pois. Há pois é. Agora nós. Nós. Ah, já temos bela dias de trabalho primeiro. Já limpa. Exatamente. Pensava que ias comer assim de repente. Agora. Comer jantar. Faz parguete. Faz parguete. Também é bom. Também podes fazer um bocadinho de exercício. Se quiser já que estamos aqui ainda. Não usamos a porcaria da passadeira uma única vez. Parece-me bem. Tchau. 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 Tchau.